A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Larissa, está começando agora mais um programa A Palavra que Cura. Seja muito bem-vindo, quero convidar você, sua família, para estar nos assistindo nesse momento para que o Senhor venha trazer uma palavra direcionada ao seu coração. Nossa igreja, nós temos culto aos domingo, terça e quinta-feira, às 19h30. O nosso endereço, o nosso telefone está na tela e você é o meu convidado. Nesse momento, quero te convidar a assistir um pouquinho através da vinheta, tudo o que tem acontecido ali na nossa igreja. Isso é pra quem crê, igreja. Isso é pra quem entende que a salvação chegou. Isso é pra quem entende que o Pai pode. Isso é pra quem entende que operando Ele ninguém impedirá. Isso é pra quem entende o que está lá no livro de Ageu. Aleluia, que a obra da segunda casa será maior que a da primeira. Isso é pra quem entende que independente de qualquer tribulação, de qualquer vento, de qualquer tempestade, que sobrevém na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, Ele é Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Quem clama, recebe. Quem busca, encontra. E se você veio aqui pra ficar de boca calada, nada vai acontecer. Você precisa glorificar o dono da casa. Você precisa dar glória pra Ele. Você precisa clamar a Ele. Assim que aceitamos Jesus, isso a gente aceitamos Jesus na terça-feira. E tínhamos lançado uma coleção de 1.200 peças na segunda-feira. Aceitamos Jesus na terça-feira. Não tínhamos nenhum centavo em conta. E na quarta-feira, em menos de 48 horas, conseguimos vender essas 1.200 peças. Isso nunca tinha acontecido na nossa vida. E a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é pra crer e ser fiel a Deus. Que Ele vê tudo e Ele é fiel. Através de Deus, né? Abriu muitas portas. Sou jogador de futebol. Eu jogava no Inter, né? Mas Deus fez eu abaixar. E agora as portas estão começando a se abrir. E venha conosco, venha participar do nosso culto abençoado. Dia de domingo, terça e quinta, às sete e meia. Te convido pra você, pra Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Aqui nessa igreja, muitos milagres têm acontecido. E a campanha que estamos fazendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você tem a sua família afastada da presença do Senhor, eu te convido a vir nos visitar. A vir colocar a sua família na presença do Senhor. Que o Senhor tem maravilhas pra te entregar. Escolhei em voz qual é o sócio Deus. E eu me decidi a escolher o Deus Todo-Poderoso. E declaro eu, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero te fazer esse convite. A qual o tema da campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te esperamos aqui, para te dar um abraço. Orar com você, pra que o Senhor possa te fortalecer. Então fica o convite aí, aí na tela tem o telefone, aí na tela tem o endereço. Vem participar conosco. Nós temos culto na terça-feira, que é a campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos domingo, culto da família. E temos quinta-feira, quinta-feira da vitória. Então vem participar conosco. Amém? 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 Viu aí? Grandes coisas o Senhor tem feito. Muitos milagres, maravilhas, muitas bênçãos e testemunhos. E eu quero te convidar a estar conosco. Você será muito bem-vindo à nossa igreja. Será um prazer te receber. Nesse momento, quero convidar a pastora Lourdes, nossa pastora-presidente, para estar trazendo uma palavra do céu para o seu coração. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Lourdes, do Ministério A Palavra Que Cura. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra no Salmo 77, onde Asaf vem pedir um consolo de Deus nos seus angústios. Talvez você se encontre desta maneira, precisando do consolo de Deus, precisando se alegrar o teu coração. Então quero te fazer um convite a ouvir essa palavra e profetizar na sua vida, na sua casa, na sua família, que o consolo, a alegria do Senhor venha reinar na sua vida. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor. Asaf está dizendo assim, Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Asaf estava em momentos, talvez, preocupado com os israelitas, com aquele povo que tinha abandonado a Deus. E ele pensava assim, Meu Deus, como, como? As coisas estão tão difíceis e este povo não se aproxima de Deus. Então, papai, eu me encontro triste, preocupado, aflito, angustiado de alma. Então, o Asaf vem declarar isso aqui, esse versículo. Eu grito bem alto para Deus. Talvez você está dessa forma. E eu quero dizer para você, apesar de Asaf ter gritado ao Senhor, você não precisa gritar. Você precisa usar a tua fé. Você precisa ter um particular com o Senhor. Então, nessa tarde, ou seja, ou hoje, ou amanhã, não sei a hora que você vai ouvir essa palavra, mas eu quero dizer para você, mesmo que você, às vezes, não tenha palavras, chora na presença do Senhor, no meio das suas angústias. O Senhor é Deus de consolo, porque Asaf estava dizendo que eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não está surdo. Talvez você se encontre dessa maneira, pensando que Deus não está te ouvindo. você está amargurado de alma como Ana, mas o Senhor está dizendo para você, ei, se você não tem palavra, faça como Ana, só mexe com os seus lábios. Se você não tem palavra, não tem alegria, só geme para o Senhor. O Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor é Deus que alegra teu coração e ouve o teu clamor. No verso 2, Asaf está declarando aqui, nas horas de aflição, eu oro ao Senhor. Talvez você está aflito como Asaf, mas Asaf estava declarando essa palavra ao Senhor. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Há momentos das nossas vidas que é dessa maneira. Mas quando nós usamos uma fé, uma certeza dentro de nós, que mesmo que nós não estamos encontrando uma saída, mas a fé que nós existimos dentro de nós, precisamos ser mais fortes de acreditar para lá. O nosso Deus está calado. O nosso Deus está calado. às vezes, você pensa assim, o nosso Deus não está me ouvindo. mas eu quero te dizer, há momentos dessa maneira, há momentos difíceis, há momentos que você pensa, pô, meu Deus, por quê? Por que não tem alguém para me ligar? Por que não tem alguém para me abraçar? Por que não tem alguém para falar comigo? Mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz, Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, respondenteei, anunciarei coisas ocultas que vós não sabem. Talvez você ora à noite, levanta as tuas mãos, se dobra os seus joelhos, e nada de resposta, nada de refrigério. Mas eu quero te dizer, usa a sua fé maior, usa essa fé, sabe por quê? Porque a fé é o fundamento daquilo que nós não vê, mas confiamos que vai acontecer. Você precisa ter essa certeza dentro de você. Ainda que você olha à sua frente, você olha e pensa, é impossível. Mas você tem que olhar para Deus e dizer, Deus, para mim, é impossível. Mas para o Senhor, nada é impossível. Você precisa confiar. No verso 3, olha o que que Azaf declara, penso em Deus e começo a gemer. Olha a aflição de Azaf como estava. Penso em Deus e começo a gemer. É verdade. Há momentos que nós encontramos dessa forma, principalmente quando você vai ao médico, recebe um resultado que você não quer. Você volta de cabeça baixa, gemendo. Mas eu quero dizer para você, ainda que você vai ao médico e recebe, ah, meu Deus, uma resposta negativa. Às vezes você está negativo no seu casamento, negativo com a sua família, negativo no seu trabalho. Eu quero dizer para você que Azaf, quando ele pensava em Deus, ele começava a gemer. Quem geme para Deus, quem chora para Deus, tem resposta. Eu sou fé viva disso. Há momentos que eu olho para as circunstâncias que eu penso, meu Deus, e agora? A minha resposta é gemer aos seus pés. Não tenho palavras, não tenho força, mas imediatamente a resposta vem. E assim é na tua vida. Olha no verso, ainda no verso 3. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. É. Às vezes você está gemendo a respeito da sua luta, da sua diversidade. Está desanimado, de cabeça baixa. Mas eu quero dizer para você que no verso 1, Azaf grita bem alto para Deus e ele ouve. Olha a diversidade de Azaf. Ele começa no versículo 1, dizendo, eu grito para Deus e ele me ouve. Já no verso 3, ele já começa a dizer, começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Eu e você não é diferente de Azaf e de Maramás. Não somos diferentes. Há momentos de circunstância em nossas vidas que somos assim. Olha o verso 4. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Olha aí. Azaf dizendo, Deus não me deixa dormir. Não é Deus que não deixa você dormir. Porque em paz eu deito e em paz eu me levanto. A palavra do Senhor deixa bem claro lá no Salmo 37, verso 4. Deleita-te nos braços do Senhor e realizará o desejo do teu coração. Mas Azaf estava tão desanimado, aflito, gemendo, que ele estava dizendo, Deus, não me deixe dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Não deixe a sua preocupação ser mais forte a ponto de te calar, a ponto de você se isolar. Eu quero dizer pra você que isolamento é pra aquela pessoa que o médico dá uma resposta. Você tem que estar isolado. Porque senão você vai contaminar alguém. Ou então você vai ser contaminado. Mesmo que o médico se isola, eu quero dizer pra você que ele está em isolamento, mas o Senhor está ali com ele. E assim é com você. Não fica desanimado. Não fica aflito. No verso 5, penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. O que eu quero dizer com esse versículo aqui? Penso nos dias que se passaram. Por que? Ficar sofrendo por aquilo que já passou. Você não pode viver de passado. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer, ai, quem deram meus 15 anos? Já se passou os 15 anos. Não vai voltar mais. Mas um dia melhor do que o outro, porque o dia do melhor do que o outro pertence a Deus. E Deus tem o melhor pra você. Não viva de passado. Não vive pensando, murmurando, ai, por que eu não fiz isso? Ai, por que eu não agi assim? É porque Deus não quis que você fizesse assim. E muitas das vezes, não é tanto Deus. É você mesmo que não vigiou. É você que não soube trabalhar da maneira certa. Então, não se culpa, não viva de passado. No verso 6, gasto as noites sem pensamentos profundos. Comece a meditar a mim mesmo. Faço essas perguntas. acabei de falar. Nós temos uma maneira de se culpar. Ai, por que eu não falei assim? Ai, por que eu não agi assim? É por isso que nós temos que não agir precipitadamente. Não precipite como Sara. Sara se precipitou e arrumou uma grande consequência. não precipite em nada. Não precipite em falar. Não precipite em pensar. Descansa. Seja vigilante. Azaf estava dessa maneira preocupado. Pedindo ajuda a Deus. Azaf estava gritando, pedindo ajuda a Deus. Pincho em Deus e começo a gemer. Oh, Senhor. Eu me levo meus olhos ao Senhor. de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e essa terra. Venha me socorrer. Eu estou gemendo. Eu estou necessitada. Eu estou sofrendo. O meu casamento acabou. O meu trabalho fechou a porta. Eu morri espiritualmente. Não tenho força mais te buscar. Os meus filhos estão dando trabalho. A minha família está em luto. Venha, Senhor, me socorrer. Eu só sei gemer. Eu só sei chorar. Mas eu quero dizer para você quem geme para Deus, quem chora para Deus tem resposta. Levanta a tua cabeça. Levanta. Fica de pé. No verso 7. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? É aquela hora que às vezes nós fazemos coisas que desagradamos o coração de Deus. As aves estavam passando ali com aquele povo preocupado. Os israelitas estavam sofrendo. e Ele faz essa pergunta. Olha que pergunta mais linda. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Eu e você não é diferente, ne? maramarás. Nós não somos diferente. Você que se encontra aí rejeitado, até mesmo pela sua esposa, pelo seu esposo, até mesmo pelos seus familiares, até mesmo dentro do ministério. Eu quero dizer para você que Deus não vai te rejeitar. Pode o homem te rejeitar. as aves estavam tão preocupados que Ele fez essa pergunta. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre, Senhor? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Senhor, será que verdadeiramente eu vou voltar àquela mulher de Deus que eu era? Será que eu vou voltar igual eu era aquele homem de Deus? Hoje eu não tenho força mais. Hoje eu me encontro decepcionado. Hoje eu me encontro desanimado. Hoje eu me encontro aflito. Será, Senhor, será que a Tua presença vai voltar? Eu quero dizer para você faça como Davi. Não aparta de mim o Teu Espírito, Pai. Levanta a Tua cabeça. Levanta. Olha no verso 8. será que deixou de nos amar? Será que a Sua promessa não tem mais valor? Olha aqui o que as águias estavam falando. Será que o Senhor deixou de nos amar? Quantas vezes eu ouço isso, pessoas dizerem, Deus não me ama, Deus me esqueceu. As águias estavam a este ponto de dizer, Senhor, o Senhor já deixou de nos amar? O Senhor já nos esqueceu? talvez, mulher, você está sendo mal amada pelo teu esposo, pela tua família, visto e verso, talvez, o homem. Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez essa situação se encontre na tua vida agora, que você está sentindo que não está sendo amado, que você está sendo desprezado. eu quero dizer para você que tem um Deus todo poderoso que levanta com a espada afiada para trabalhar a seu favor e para cortar todo o mal que estiver alojado na tua vida. Levanta. Verso 9, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar das suas compaixões? Não, a ira de Deus não tomou. A compaixão de Deus chegou para você. A solução de Deus chegou para você. Imagina os israelitas chegando à beira do mar. Olha para trás e vê os cavaleiros. Olha para frente e vê a água. Ah, meu Deus, e aí agora? 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 Agora a ira de Deus não chegou. Agora vamos todos morrer. Aí Deus entra com a compaixão. entra com socorro e o mar se abre. O Senhor está dizendo nessa tarde, neste horário para você, o mar vai se abrir. Para encerrar, eu quero deixar. Então, ele disse assim, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar, mas como antes? como antes? Ele vai te ajudar no presente assim como ele ajudou no passado. O Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Olha o reconhecimento aqui. Seja reconhecido, seja grato àquilo que o Senhor já te fez e volte ao primeiro amor. Volte lá em Gigal. Volte lá. Volte ao primeiro amor. Volte lá em Betel, a casa de Deus. Volta a Jericó, a essência de Deus. Deus, eu quero apresentar a cada ouvinte que ouve este programa. Meu Deus, em nome de Jesus, papai, vai de contra cada um agora. Vai trazendo o consolo, a resposta que essa vida necessita. Vai curando essa mulher, meu Deus, que a qual o Senhor me revela, pai, um câncer, meu Deus, na vida dela. Visita os seios dela. Visita, meu Deus, a mama direita. Vai visitando agora, meu Pai. Visita esse seio direito da Tua filha. Vai repreendendo com o Teu fogo. Vai queimando, meu Deus, de meu Pai, esse tumor aí agora. Vai colocando as Tuas mãos santas e poderosas. Meu Deus, visita os ossos dessa pessoa. Meu Deus, o Senhor me fala de uma pessoa, Pai, que os ossos dela doem tudo, mas o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de consolo, o Senhor é Deus de alegria. Oh, Papai querido, vai enviando a cura. Envie o anjo pra tocar nessa vida e agora. Meu Deus, eu te peço que toda enfermidade caia por terra, toda separação vai embora, em nome de Jesus. e todo mal, eu declaro agora, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E nós agradecemos a sua atenção e fica com Deus e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém? 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 Amém?